Novembro Azul, a campanha é idealizada pelo urologista brasileiro Eric Roger Froklauski. Desde 2014, a campanha vem incentivando, inspirando e motivando os homens a perderem o preconceito e realizarem o exame preventivo do toque retal, que identifica precocemente o câncer de próstata. No Amazonas, quais são os números de incidências desse câncer? Onde realizar os exames? Quais os tratamentos? E afinal, o câncer de próstata tem cura? O Em Debate de hoje vai falar sobre a campanha Novembro Azul e os procedimentos de prevenção ao câncer de próstata. Para nos ajudar a fazer o Em Debate de hoje, convidamos a Noar Samad, que é médico urologista, Cláudio Arolli, que é estudante de jornalismo da Uninorte, e Ana Terra, que é também estudante de jornalismo da Uninorte. Eu gostaria de registrar que a presença de alunos de jornalismo da Uninorte no Em Debate é uma parceria entre a TV Cultura e a faculdade, e visa dar experiência a esses alunos que este ano estão se formando. Doutor Noar, boa noite para você. Boa noite, boa noite a todos. Ainda existe muito preconceito, doutor Noar, do homem que fazer o exame do toque retal? Bom, sim, existe ainda muito preconceito. Veja, há 20 anos atrás, aqui mesmo na TV, me perguntaram o que era próstata, o que se é uma doença que transmite, enfim. O que eu quero dizer com isso? Nessa época tinha muita desinformação sobre o que era próstata, sobre o que era câncer de próstata, sobre os métodos de prevenção. Então, a sociedade, a população em geral, tinha um desconhecimento muito grande sobre o que era próstata. Tinha também o desconhecimento, a desinformação por parte dos profissionais de saúde sobre os métodos de diagnóstico precoce e principalmente de tratamento. Câncer próstata em cura, como é que se descobre e tal? Então, o PSA era uma coisa nova, né? E terceiro, preconceito quanto ao toque retal. Então, esses eram os três motivos principais para que os homens evitassem ir ao consultório. O primeiro item, desinformação. Como o papel de vocês da imprensa, essa desinformação não existe mais. Qualquer lugar que você chega, se eu chego aqui no estúdio, um tira uma gracinha, o outro tira outra, o outro pô, mas enfim. Mas todo mundo sabe que tem próstata, que tem negócio de próstata, qualquer idade, qualquer nível social. As pessoas hoje sabem... Já tem conhecimento, né? Que tem que fazer exame. Profissionais de saúde, todos eles sabem que tem que fazer o toque retal, sabem que tem que fazer o PSA, sabem que tem que fazer uma cirurgia, uma radioterapia, enfim. Então, tem um conhecimento. O que sobrou? Ainda o preconceito quanto ao toque retal. Este hoje, se não for o maior, é o único motivo que afasta os homens do consultório médico. É o medo, o preconceito contra o toque retal. Eu queria que o senhor pudesse fazer o registro, até para que a classe médica e também a quem está nos assistindo, falasse um pouco do doutor Eric, que é um paulista e que foi um dos idealizadores, que na realidade é uma campanha, o Novembro Brasil é uma campanha, que é direcionada pelo Ministério da Saúde. Mas o doutor Eric influenciou um pouco nisso, não influenciou? O Eric era o presidente da Sociedade Brasileira de Urologia, à época, né? E fez um trabalho muito grande junto ao Ministério da Saúde, já existia no exterior, mas para implantar... Em 2005 começou isso, na Austrália. Para implantar no Brasil, essa questão do Novembro Azul, em alusão ao Outubro Rosa, né? Então aproveitar e tal, e o Ministério da Saúde abraçou, sim. Mas o Eric fez muita força, assim, para isso, já não está entre nós, mas, assim, ajudou muito como presidente da Sociedade Brasileira de Urologia. Agora é com vocês, meninos. Doutor... Pois não? O que provoca o câncer de próstata? Essa é uma pergunta muito importante. Porque muita gente pergunta isso, né? Então, mas doutor, o que eu faço? Inclusive a gente fala aí, você leu, a gente fala Novembro Azul, prevenção, tal, câncer de mama, prevenção, prevenção, prevenção. Mas não tem como se prevenir do câncer de próstata. Não tem como se prevenir do câncer de mama. A gente usa o termo prevenção, até porque, senão a população, dependendo do nível social, do nível educacional, não vai entender. Você faça a campanha de diagnóstico precoce do câncer de próstata. Do diagnóstico precoce do câncer de mama. Ficaria até difícil o entendimento. Então, se usa o termo prevenção. Então, nós não sabemos, com certeza, o que causa o câncer de mama. Mas também não sabemos o que causa o câncer de próstata. Então, diga, não coma isso. Só um complemento, e baseado também na sua informação, dentro das pesquisas que estão acontecendo a nível científico, já se tem uma ideia de quando poderemos ter uma definição de quando descobrimos realmente o que causa o câncer de mama, como o senhor falou, e o que causa o câncer de próstata. Pois não. Então, assim, o que nós temos em câncer de próstata, de mama, talvez assim, em câncer de colo de útero, se usava o termo fácil, fazia o teu exame preventivo, não é o Papa Nicolau? Não tem nada de preventivo, tem de diagnóstico precoce, ou seja, descobre no início por quê? Tudo isso porque descobriu no início a chance de cura elevadíssima. Hoje não. O câncer de colo de útero tem prevenção. A vacina contra o HPV é uma prevenção contra o câncer de colo de útero. Ok? Ok. Não pegar sol é uma prevenção contra câncer de pele. Então, no câncer de próstata, respondendo diretamente a pergunta do meu amigo, o que se sabe? Japoneses, países asiáticos, tem uma incidência muito baixa de câncer de próstata, diferentemente da gente aqui, Estados Unidos, Brasil, América Latina, né? Então, nós temos uma incidência muito alta. Então, ingesta muito gordurosa é um fator que a pesquisa está andando nesse sentido. Exato. O cigarro também é implicado tanto no câncer de mama quanto no câncer de próstata. Então, teria o cigarro e essa alimentação. Mas eu não posso dizer, olha, não coma isso que isso vai te dar câncer de próstata. Ou então, coma isso que isso vai evitar o câncer de próstata. E cientificamente também ainda não se identificou? Não, de jeito nenhum. E nem para evitar, né? Então, hoje tem um medicamento chamado finasterida, que a gente pode discutir aqui depois, que ele pode ajudar sim, mas não tem mais nada que pode ajudar realmente como prevenção. Então, câncer de próstata, ele é genético e é hereditário. Então, homens que têm pai, tio, irmão que tiveram câncer de próstata, ele tem de três a seis vezes mais chance de desenvolver a doença. Então, é um câncer hereditário, então é genético, hereditário, passa de pai para filho, que é disparado. Então, defeito genético é a causa. Ele é disparado por alguns fatores ambientais que achamos, seja cigarro, dieta rica em gorduras, e é alimentado, ou seja, o que faz o tumor crescer, pelo hormônio testosterona, o hormônio masculino. Que muita gente também se equivoca, achando que testosterona dá câncer de próstata. Não. Testosterona faz um câncer de próstata crescer rápido. Ele é o alimento, ele turbina o tumor. Tanto é que os tratamentos para tumor avançado, a base do tratamento é justamente a supressão da testosterona. Então, causa. Genética, com alguns fatores ambientais que não sabemos quais são, que disparam o início do tumor, e tendo testosterona como alimento. Cientificamente, você acredita em que? Cigarro? Não. A definição geral do que é a causa real? Não, as pessoas não investem muito na causa agora. Estão se investindo, os pesquisadores, sobretudo os pesquisadores americanos, estão investindo em diagnósticos mais, como é que pode dizer, que não precise fazer PSA, não precisa fazer tóxico, por exemplo. Mas é questão de tratamento. Tem uma pesquisa que, pelo exame de urina, vai conseguir descobrir se tem câncer ou não. Entendeu? Mas ainda não está disponível e nem está cientificamente ainda comprovado. Boa noite, doutor. Boa noite. Pesquisando sobre o assunto, a gente encontra ainda algumas informações diferentes com relação à idade. Pois não. A idade correta de prevenção, de prevenção, não, desculpa, perdão, de exame, para começar o exame de rotina. Alguns especialistas dizem que seria a partir dos 40, outros a partir de 45 anos e outros a partir de 50. Sim. Para o senhor, qual a idade correta, qual a idade que o senhor indica? O que acontece é, por que existe tanta diferença? Entenda o que você dizer, que tem que ser feito a partir de 40 e não a partir de 50, isso para plano de saúde, para convênio, para isso, para aquilo, para não sei o que, economiza horror. Não é verdade? Então, as pessoas, sobretudo nos Estados Unidos, veem muito custo das coisas. Então, eles trabalham, não tem nada antiético, estou falando assim, custo mesmo, né? Então, por exemplo, eu vou fazer exame em 200 pessoas para pegar um. Então, eles acham que não, né? Então, vou te resumir. A Sociedade Brasileira de Urologia, o Ministério da Saúde, eles orientam a nível de campanha a partir de 50 anos de idade. Não acho, acho muito tarde. Então, se eu vou fazer uma campanha, vou atender 500 pacientes, então eu vou atender 500 pacientes entre 50 e 70 anos, porque eu vou, entre aspas, pegar mais homens com câncer de próstata do que se eu botar 40 anos. Me entende? Então, vou acabar fazendo em muita gente que não vai ter. Então, a incidência, com certeza, de câncer de próstata é maior nos homens acima de 50 anos do que nos homens acima de 40 anos. Mas tem câncer em homens acima de 40 anos. Então, por isso, campanha é diferente a nível individual. Então, individual, o que eu aconselho? 40 anos, procure o seu urologista. Ele vai fazer seus exames. Vai fazer seu TOC, vai fazer seu PSA. Existem critérios para decidir se esse homem vai continuar fazendo todos os anos ou se vai dar um salto e só voltar com 45 anos. Mas acima de 45 anos, todo mundo. Todo mundo. Aí é anual para todo mundo. Mas 40 é importante você ir. Porque não cabe aqui dizer, porque é muito técnico. Mas existem critérios técnicos, tanto no TOC quanto no PSA, que vão dizer se esse homem deve continuar fazendo exame. Por exemplo, meu pai morreu de câncer de próstata. Claro que esse homem vai fazer 40, 41, 42, 43, 44 e vai fazer anualmente. Então, existem critérios para se decidir. Então, completou 40 anos, presente de aniversário. Procurar o urologista. Antes do presente de aniversário, falando um pouco pela questão econômica. O senhor está nessa situação. O senhor aconselha 40, o ministério 50. Economicamente, o que é melhor para tanto o governo brasileiro como para o cidadão? Em termos de idade. Certo. Para o cidadão, como eu disse, a nível individual, ou seja, eu vou começar a fazer meus exames. Faça a partir dos 40 anos, sobretudo se você tem... Para o cidadão. Para o cidadão. Agora, a nível de campanha... O ministério perde dinheiro por não identificar preventivamente esse câncer nessa faixa etária. Não, não, não. É porque é o seguinte, o ministério trabalha com campanhas. A mesma coisa com o mama. O mama também tem a partir de 50 anos, a mamografia, a sociedade é a partir de 40, tem alguns critérios. Então, o ministério da saúde trabalha com campanhas. A nível de campanha, eu acho que tem que ser a partir de 50. Como nós estamos aqui orientando, aí é 45 anos sem furo. Agora, como você perguntou a minha opinião, eu penso que todos com 40 façam o seu primeiro. Primeiro. E o médico vai decidir. Claro que a maioria vai fazer isso. A maioria vai pular para 45. Mas tem uma pequena parte que não vai pular para 45. Vai ficar ali com o médico. 41, 42, 43. Deu para entender bem? Deu. Doutor, não há. Pois não. Onde se localiza a próstata e qual é a função dela? A próstata é um órgão que só o homem tem, localizado bem abaixo na barriga, numa região chamada períneo. Muita gente que só pensa que só mulher tem períneo, não. Períneo é a região entre a bolsa escrotal e o ânus. Ali está localizada a próstata. E ela envolve o canal da urina, logo na saída da bexiga. Então, nós temos a bexiga, próstata, o canal da urina. Imagina uma maçã, aquele caroço da maçã lá, é o canal da urina. Então, a próstata envolve o canal da urina. A próstata tem função de produzir substâncias que vão proteger o canal da urina contra infecções. Então, nós temos vários orifícios no corpo e o canal da urina é um orifício. Então, bactérias tentam penetrar de todas as maneiras. Então, nós temos vários sistemas de defesa ali. Um deles é a próstata, que ajuda a produzir substâncias. E produz substâncias também que vão fazer parte do líquido seminal do esperma. Então, no esperma, inclusive tem PSA. PSA é uma substância que está no esperma. Então, produz substâncias que vão fazer composição do esperma. Agora, eu queria que o senhor identificasse, para as pessoas que estão nos vendo, é a questão do que é esse PSA e o que é o toque retal. O toque é, na realidade, o dedo mesmo. É bom que o senhor explique. Claro, sem problema algum. E o mais indicado, ou seja, o que identifica de imediato. Pois não, pois não. E falasse também um pouquinho dessa novidade, que é o exame da urina também. Não, mas é novidade científica altamente para a população, de forma alguma. Vamos lá. Todo mundo lembra da Cassia Kiss, quando resolveu começar a campanha de prevenção, ou de conscientização, para prevencer o câncer de mama. Foi para a televisão, mostrou os seios, mostrou como é que examina. O que ela procurava? Caroço endurecido. Não é isso? Caroço na mama. A mesma coisa na próstata. Nós precisamos encontrar caroço na próstata. Só que o homem, anatomicamente, é impossível se fazer o seu autoexame. Por isso que ele precisa da ajuda de outro para fazer o exame. Então ele precisa da ajuda do médico para ver se tem caroço na próstata. Então se os telespectadores aí, vocês aqui do estúdio, se botarem aqui o primeiro, o dedão, na base aqui do quinto dedo, do mindinho, se vocês colocarem assim e pressionarem aqui, essa é a consistência normal da próstata. Ok? Essa é a consistência normal. Então o médico vai palpar, vai ver uma... Porque é mole ou dura? Assim, como está. Aperte aí, essa é a sensação. Essa é a sensação. Ok? Então, apertando aqui, o médico vai procurar. Está liso, está liso, não tem caroço. Pressione aqui agora o osso aqui do dedão. Certo. Se o médico encontrar caroço, isso aqui, essa sensação, caroço endurecido na próstata. A especificidade é muito alta, a chance de ser câncer é muito alta. Então, a gente procura caroço. O PSA foi um baita de um avanço. O PSA é especificamente o quê, doutor? Vou explicar. O PSA é uma substância produzida pela próstata. Correto. E somente pela próstata. Não é pelo câncer de próstata, gente, é pela próstata. Então, todos nós homens produzimos PSA. E esse PSA é jogado no esperma. Como eu disse, é uma das substâncias da próstata que vai para o esperma. Quando a próstata fica doente, meio maluca, ao invés dela mandar esse PSA para o esperma, ela manda ao contrário, manda para o sangue. Então, quanto mais alto o PSA no sangue, maior a chance da próstata estar maluca. Só que não é só câncer que deixa a próstata maluca. Então, não é meu PSA está alto, eu estou com câncer. Não, senão não precisava fazer biópsia. Então, outras doenças, várias, também aumentam o PSA. Por isso que é importante consultar o médico. Tem o PSA normal até 2,5. Tem gente com PSA de 30, 40, que só está com inflamação, só está com uma infecção na próstata, que deixa a próstata extremamente doida. Agora, o câncer também deixa. Então, quanto mais alto o PSA, maior a suspeita de estar com câncer. Toque retal e PSA não diz se o cara está com câncer ou não. Impossível. Toque retal e PSA são exames que selecionam os homens que vão fazer biópsia. O único exame que diz se tem câncer ou não é a biópsia de próstata. Ok? Nós vamos aprofundar esse assunto sobre a biópsia no próximo bloco. O programa de hoje em debate está falando sobre o novembro azul e as prevenções em se fazer o exame da próstata. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo e voltamos já. O E-Debate de hoje está falando sobre o novembro azul e as prevenções, os cuidados que se deve ter para se detectar o câncer de próstata. E um deles passa pela biópsia, que é o que a gente ficou no bloco passado. Pois não. Então, como eu disse no bloco anterior, toque retal e PSA são exames que selecionam. Então, simplesmente, como a mamografia seleciona, as mulheres vão fazer biópsia de nodo no mamário. Então, toque retal e o PSA selecionam. Então, tem uma fila de homens. Você está com toque retal alterado, você para cá biópsia. Você, todos os dois normais, para cá, volta ano que vem. Quantas são precisas para identificar? Quantas biópsias? Essa questão de quantas biópsias não é, na verdade, quantas biópsias. É porque, muitas vezes, você faz a biópsia de próstata, guiada, por exemplo, vamos dizer, pelo PSA alterado. Então, se o homem tem ou o PSA ou o toque, então, atenção, ou, não é os dois. Então, se tiver um exame já alterado, biópsia. Ok? Então, vamos dizer que o PSA deu alterado, mas no toque você não consegue achar caroço. Entendi. Aí você faz biópsia randomizada, que a gente chama. Tira 18 a 24 fragmentos da próstata. Transforma a próstata em uma tábua de pirulito. Então, você fura e tal, isso, claro, com anestesia. Mas, muitas vezes, o tumor não estava onde a agulha enfiou, está aqui do lado. Então, você não pegou na biópsia e a biópsia dá lá inconclusiva. E, muitas vezes, tem que repetir. Então, isso não é frequente, mas também não é uma raridade de ter que repetir biópsia, porque na primeira não se achou nada e os exames continuaram alterados. Aí a pessoa tem que repetir essa biópsia. Sim, acontece. Entendeu? Entendi. Se fizer só o exame de toque retal e não fizer o PSA ou o inverso, está correto? Infelizmente, é o que é mais frequente, tá? As pessoas, claro, fazem só o PSA. Não, eu faço o meu PSA e está bom. Não está bom. Não existe nenhuma sociedade médica no mundo que autorize qualquer médico filiado a não realizar toque retal e solicitar o PSA. Tem placas em ônibus nos Estados Unidos. Se seu médico não fizer o toque, por favor, me ligue. De placas de advogados, né? Então, assim, os dois exames juntos têm uma sensibilidade muito alta. Exato. Tem uma sensibilidade muito alta. Se você retirar o toque, você tem aí chance de 40% de erro. Tirar só o PSA, você tem chance de 20% de erro. Então, os dois juntos que têm a maior força. Então, ainda se precisa realizar toque retal e PSA. Eu volto a assistir. O toque retal está incluído na consulta. É feito pelo médico da sua confiança. É um exame rápido. Ninguém está dizendo que é gostoso. Ninguém está dizendo que é gostoso. Mas é um exame que não é doloroso. Não é uma coisa que... Ai, 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 não. Existe um constrangimento. Só que, assim, é impossível para você que está me assistindo. Impossível você que está em casa saber se você tem câncer de próstata ou não. É impossível. Somente realizando toque retal e PSA. E quais os sintomas? Bem colocado. Por que eu disse que é impossível? Desculpa até porque eu não expliquei isso antes. Não confundam que próstata é um órgão. Neste órgão tem uma série de doenças. Não é só câncer. Útero tem uma série de doenças. Não é só câncer de colo de útero. Não é verdade? Posso enumerar aqui umas oito para você. A mesma coisa na próstata. Tem várias doenças e tem câncer também. Então, várias doenças na próstata. Infecção, hiperplasia. Às vezes, a pessoa tem até que operar da próstata. Não tem nada a ver com câncer. Então, não confundam. O toque retal e o PSA são excelentes exames. Mas só servem para câncer. O papanicolau é um excelente exame. Mas só serve para diagnosticar lesões suspeitas de câncer de colo de útero. Mais nada. Não vai ver se você tem endometriose. Não vai ver nada disso. Então, o toque retal e o PSA é para câncer de próstata. Tem doenças na próstata que são extremamente sintomáticas. Ela tem dificuldade para urinar. Acorda muito de noite para urinar. Tem que fazer força para urinar. O xixi arde. Urina sai com mau cheiro. Enfim. Tem várias doenças. Agora, o câncer de próstata não dá nada disso, gente. O câncer de próstata é silencioso. Vai crescendo, crescendo, crescendo. E quando vem dar sintomas, geralmente os sintomas não são por causa da próstata. Os sintomas são por causa das metástases. Ele espalha para o osso, espalha para o fígado, espalha para o pulmão, espalha para o cérebro. Então, quando sente já é tarde. Extremamente tarde. Impossível de curar. Então, por isso que é importante a gente estar aqui falando, falando, falando. É porque ele é silencioso. E o que você mais escuta, o que você mais escuta, é eu não sinto nada. O que eu vou fazer lá? É verdade que o toque retal pode salvar vidas? Claro, claro. Você tem uma doença. Frequente, como vocês já disseram aqui. Uma doença que mata. Próstata de próstata mata. Qual o tempo que leva para matar, doutor? Não, depende. Aí, não quero nem falar, porque tem gente que nos assistiu, inclusive, que tem câncer de próstata também. Depende do estado que esteja, é isso? E do grau também, de agressividade do tumor. Então, vários critérios técnicos. Mas é uma doença que mata. Uma doença frequente. E uma doença que você tem como descobrir cedo e tem como tratar. Uma doença que tem cura. Mas, doutor, eu não sinto nada. Como é que eu vou saber se eu tenho câncer? Meu Deus. Toque retal e PSA uma vez por ano. Esse é suficiente para saber. Tem que fazer tomografia tridimensional não sei de onde, com não sei o quê. Esperar na fila três meses para conseguir um exame. Não. É procurar um urologista. Ah, doutor, mas no SUS é muito difícil ter urologista. Mas tem. Mas tem. Então, ninguém está aqui dizendo que a saúde pública é uma maravilha. Que nós sabemos que não é, no Brasil inteiro. Mas, se você vai lá... O senhor defende que nos postos, na saúde básica, tem esse exame gratuito? Não, eu não daria essa informação desta maneira, porque eu não estou preparado para isso. Tipo assim, precisaria de muitos dados, né? Muitos dados. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Eu vou lá marcar minha consulta pelo SUS com o urologista. Vou fazer exame preventivo. Eu já estou dizendo que eu não sinto nada. Ok. Demora três meses para conseguir, tudo bem, marque. Ano que vem, eu já sei que demora três meses, eu vou uns quatro meses antes. Mas você tem que fazer seu exame. Ninguém está aqui dizendo, porque acontece de tudo. Tem gente que tem condições de fazer seu exame e o faz. Tem gente que não tem condições de fazer o exame e não faz. E tem gente que não tem condições de exame e quer fazer, só que não consegue. Tem essa realidade também. Por isso que eu falo, tem que ir atrás. Voltando à questão dos sintomas. Então, câncer de próstata não dá sintoma. O que dá sintoma são outras doenças na próstata. Que aí tem que ver com o seu urologista. Tem várias doenças. Mas o câncer é silencioso. Portanto, não adianta dizer que não sente nada. E até o termo prevenção é para quem não sente nada. Quem sente alguma coisa está doente. Não é mais, eu não vou prevenir mais. Eu estou sentindo alguma coisa. Então, estou doente, eu vou me tratar. Nós estamos falando aqui, é justamente para você que não sente nada. Porque o câncer de próstata é silencioso e mata. Doutor Noa, o Ministério da Saúde é muito responsável pela diminuição de incidências de doenças sexualmente transmissíveis. Pois não. A do homem, até antes dessas campanhas que vêm acontecendo anualmente, se percebia muito na década de 70 e 80 que se tinha muitas doenças venéreas com os homens. O senhor cuida um pouco dessa área? Cuido, claro. Isso diminuiu? O senhor tem detectado essa diminuição de doenças venéreas? Bom. Por causa exatamente da prevenção do uso da camisinha? É. Isso é estatística. E nós vemos aí, as pessoas estão relaxando muito, né? Principalmente os jovens em relação ao uso do preservativo, né? Homens casados que separaram, 40, 45 anos também, começam a ter outros tipos de relação. Isso é um tema muito importante porque muitos homens têm dificuldade de ereção quando vêem a camisinha. Então eles pegam aquilo, até parar aquela coisa, perder a concentração, entre aspas, enfim. E isso realmente termina levando principalmente o jovem a não querer usar. Por quê? Porque ele tem vergonha de... Aí uma vez me perguntaram, mas os jovens estão usando muito Viagra, né? Muito desses remédios para ereção. Não tem essas estatísticas, mas sabe-se que estão usando muito. Por quê? Porque a insegurança nessa faixa etária é muito grande, né? A insegurança em relação ao sexo. Mas ainda existe incidência de doenças venéreas. Exato. E mesmo assim, mesmo assim... O senhor considera alta ou baixa? Dentro do que acontece? Baixa, baixa. O seu consultório diminuiu bastante? É. Baixa, sim. Realmente já está voltando alguns casos de sífilis. Já faz uns 12 anos que eu não via sífilis. Já começo a ver. Então, atenção você, muito cuidado. Então a gente começa a ver casos novos de sífilis que realmente não se via. A mais frequente, sem dúvida alguma, é a verruga genital, que chamam de crista de galo, de condiloma. Depois vem clamídia, que são também doenças sexualmente transmissíveis, que na mulher é assintomática. Brenorragia, que é a gonorreia também na mulher é assintomática. Mas o homem é extremamente sintomático. Então seriam assim, coisinhas. E sífilis começou a pingar. Pingar. Que é estranho, porque sífilis... Sífilis é muito perigoso. É, e tinha 12 anos que eu não via um caso de sífilis. E começou a pingar agora. Realmente é um pouco preocupante, porque eu atendo uma classe mais particular. Você imagina como é que está para lá. Então tem que tomar cuidado realmente. Aproveitando o gosto do Fernando, doutor, sobre a vacina contra o HPV, a gente vê uma pressão muito grande em cima das meninas. Mas a gente sabe que já existe uma vacina para os meninos. E foi autorizada, inclusive agora pelo Ministério. Já está no calendário. Certo. Eu queria que o senhor explicasse se tem uma diferença entre as duas. Não, não. Não tem diferença, não. E por que ainda é tão difícil que o menino fazer com que o menino vá e procure a vacina? Até na questão da própria questão familiar. De forma particular você pode ter, né? De forma particular a vacina para o menino pode, né? Na rede pública também, já foi autorizada. Para o menino também já começa ano que vem, se eu não me engano. Sim, sim. Ok. Eu acho que assim, a vacinação contra o HPV é um avanço tremendo na prevenção do câncer de colo de útero. O câncer de pênis e a sua relação com o HPV existe, mas o câncer de pênis precisaria de outros fatores junto. A presença de fimose é o principal e tal. Penso eu que tem um fundamento muito grande na questão da transmissão, quer dizer, os meninos sendo vacinados também não transmitem mais para as meninas, entendeu? Transmitem o que, doutor? Para que o nosso transportador não transmitem? Não, não transmitiriam mais o HPV caso eles forem vacinados. Então, acho que a vacina tem muito por aí também, na questão de imunizar tanto o homem quanto a mulher para ver se essa doença, que é uma doença que causa câncer de útero, que seja realmente completamente erradicada, que é difícil, mas eu acho que a intenção maior seria essa. Doutor Anuá, é correto afirmar que o câncer de próstata é a segunda doença que mais mata no Brasil? Nos homens, no caso. Nos homens. A segunda doença, doença neoplásica, né? Do ponto de vista de tumor, sim. De cancerígenas, né? É. Doenças cancerígenas. Sim, com certeza. Primeira, seria o pulmão ou o câncer de pele? Câncer de pele aqui é mais frequente, o câncer de pele no Brasil é mais frequente, né? Ele perde por ganho do câncer de próstata. Mas o câncer de próstata é o segundo, em alguns estados até o primeiro, né? É responsável, o maior responsável pela morte de homens por câncer. Mundialmente, o câncer de próstata é o sexto que mais mata, né? Como é que a gente faria para mudar essa estatística? Vocês já estão fazendo. Concentração, né? Vocês já estão fazendo. Me trazendo aqui, né? Conversando. Mas o papel da imprensa é fundamental, né? Às vezes, outro dia, encontrei um amigo, me entrevistou e ele me entrevistou aqui, há vinte e poucos anos atrás. Nós fizemos uma lembrança dessa entrevista de 1996, que era totalmente diferente de agora, com os dados que nós temos, né? Mas o que eu quero dizer é que o papel de vocês, ou essa parceria médicos, imprensa, isso mudou muito. Em 96, nem 10% dos homens que deveriam fazer seus exames o faziam. Hoje, 60% dos homens já fazem. Nossa função aqui, de você que está mexendo em casa, esposa, filha, tio... O ideal é 100%. Exato. É aumentar. Sair dos 60% para os 70%, os 80%, ver se nos próximos 20 anos a gente consegue chegar no 100%. E o senhor acha que a campanha do Novembro Azul, ela tem ajudado nesse sentido de levar mais homens ou pessoas? Tenho a certeza disso. Por exemplo, pela incidência alta de câncer de próstata, este programa com a audiência que vocês têm já está salvando vida. Não tenho nem percebido isso. Muito obrigado. Vão alertar pessoas que vão fazer seus exames e vão ser descobertos com câncer. Não tenha nem dúvida. Além dessas campanhas, o que a gente pode fazer para acabar com o preconceito do homem sobre o toque retal? Só campanha, só conversando. Você acha que a família pode... Só conversando agora é muito difícil. Você preste atenção, por exemplo, ou qualquer lugar que eu chego, às vezes eu evito sair. Porque sempre tem uma inconveniência, um comentário não agradável. E eu, às vezes, assim, evito, mas muitas vezes sou grosseiro. Entendeu? Então, é muito problemático. Mas qualquer lugar que você vai, você já reparou isso. Qualquer lugar que você vai, tem isso. Então, os homens mesmo com essa brincadeira, eles afastam o outro. Afastam o outro. Por quê? Desestimulam. É. Eu chego aqui cumprimentando, como cheguei no estúdio, cumprimentando um comentou, olha, estão doidos para levar o toque. Você entendeu? Leva para o lado da brincadeira, lá do jocoso. Só que alguns ficam extremamente inibidos e não querem. E não querem. Eu estava andando no shopping uma vez, tem uns quatro meses, e vi um paciente meu. Olhei para o lado, tinha umas três mulheres indo. Porque eu estava descendo, quer dizer. Deve ter sido porque eu fiz o exame nele, alguma coisa assim. Então, até para evitar constrangimento, você me vê pouco por aí. Vi uma festa de uma pessoa muito conhecida, completou 80 anos. Não tem aquelas cortinas que colocam aqui no estúdio, para as pessoas passarem, aquela passarela? Eu fui por trás, já tinha combinado com o cerimonial e fiquei sentado na última mesa lá no final. Para não chamar exatamente a atenção. Naquela festa tinha um 11, 11, que eu já tinha colocado prótese peniana. Essas pessoas não querem me ver. Entendeu? Então, as pessoas às vezes me cumprimentam do lado. Ah, já fui lá, né? Então, tudo isso dificulta muito. Então, o que tem que acabar é isso. Não tem que ter constrangimento. O ânus é a saída do aparelho digestivo. Alguém está aqui questionando, mas é a saída do aparelho digestivo. A entrada é a boca, a saída é o ânus. Aparelho digestivo faz parte desse aparelho. Então, é um exame rápido que pode salvar a vida. Vai acabar um dia? Claro que vai. São 15 segundos, é isso? No máximo, no máximo. Médico experiente não tem nem isso. Agora, aproveitando ali um pouco do gancho do Cláudio, a família pode ajudar? Conversando. Por isso que eu falei aqui. Porque, tipo assim, isso. Acho que a parte feminina seria uma parte bem importante, né? É, falar todo dia na cabeça dele. Ele disse, pai, para com isso, deixa disso. Exato. Mas, olha, parece até que, sabe? E eu presenciei tudo isso porque eu vim no início. Com o seu pai? Não, aqui. Eu presenciei tudo isso aqui. Eu vim no início. Aqui em 96, ok. Então, desde que eu cheguei do exterior, quem fez a primeira cirurgia de câncer de próstata na Amazônia fui eu. Em 1996. Você se especializou lá nos Estados Unidos? Na Espanha e nos Estados Unidos. Então, assim, quando eu cheguei do exterior, se falava muito pouco sobre essa doença. Então, eu acompanhei toda essa evolução. Sempre dei muita entrevista. Toda entrevista que eu dou sobre impotência, sobre não sei o que, eu peço para falar de câncer de próstata. Eu peço, porque eu sei que todas as vezes que nós falarmos, vamos estar salvando vida. Por quê? Porque a pessoa se conscientiza. O debate de hoje está falando sobre o câncer de próstata. É muito bom saber que o doutor Noir esteve aqui há 20 anos atrás. E é muito bom saber que, infelizmente, esse assunto ainda é um preconceito em você que é homem. Então, é bom que você perca esse preconceito. Nós vamos para o nosso segundo intervalo e voltamos já. Terceiro e último bloco do Em Debate, que está falando hoje sobre o Novembro Azul. Exatamente o motivo de estar com essa blusa azul aqui em homenagem a você que é homem. A você que tem que perder esse preconceito e procurar fazer tanto o PSA como o exame de toque retalto. O Udino, que é o nosso diretor aqui de TV, já teve o câncer, já fez o tratamento, já se curou. Mas ainda tem uma duvidazinha. Que é com relação, após o tratamento, após a cirurgia precisa fazer novamente o teste? Ou a cirurgia já evita de vez a radioterapia e a quimioterapia? Você só entendeu? Entendi. Ele não fez químio e nem rádio. Ele só fez a cirurgia. Ok. Atenção que nós estamos falando aqui de PSA, toque e tal, para prevenção. Correto. Mas os cuidados pós-operatórios, o seguimento de qualquer doença neoplásica envolve o termo correto. Seguimento. Então ele tem que ter seguimento. Dependendo do grau do tumor dele, da localização, do tamanho do tumor e do valor do PSA anterior à cirurgia, existem já estatísticas de chance de cura. Então quanto mais no início, maior a chance de cura. Mesmo assim, tem que fazer seus exames até os 5 anos. Geralmente. Pós-cirurgia. Geralmente. Não é toque, é PSA, às vezes uma ressonância. Bom, enfim, isso o médico decide. Mas tem que fazer seguimento, geralmente de 3, dependendo desses fatores. Vou dar aqui genérico. Até que eu quero alertar, porque é o seguinte, às vezes a gente fala aqui de tratamento e eu vejo às vezes propaganda, TV e tal, que o nosso tratamento é individualizado. Eu não conheço na medicina nenhum tratamento que não seja individualizado. O tratamento depende de variáveis do médico, variáveis da doença e variáveis do paciente. Então, a gente... Cada organismo é cada não organismo. Claro. Quando a gente fala de prevenção, é para todo mundo. Vacinação é para todo mundo. Mas tratamento já é individualizado. Para todo mundo. Não existe um tratamento. Então vou falar aqui de normas gerais. Então, os dois primeiros anos tem que ser mais perto. 3 em 3 meses, 4 em 4 meses. Até completar 5 anos, de 6 em 6 meses. A partir daí, uma vez por ano, até 10 anos. 10 anos o tumor não retornou, está curado. Esse é o critério. Doutor, segundo dados do Conselho Regional de Medicina, existem apenas 39 urologistas registrados no Conselho, né? E existem 262 médicos registrados em ginecologia e obstetrícia. Ou seja, é um número bem alto, bem diferente. Então, há uma diferença. 20% mais ou menos. Isso. De 18%. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Será que, de repente, até na área médica, pode existir um certo preconceito com especialidade? Claro que existe, claro que. Quando eu resolvi fazer urologia, meu Deus. Então, assim. Não é todo mundo. A urologia, eu, por exemplo, eu sempre quis fazer cirurgia, né? Sempre fui um médico operador, né? Sempre tive essa tendência de cirurgia, muita facilidade em relação a isso. E no último ano, eu tive que escolher. O que eu aconselho é os estudantes também. Decida no último ano. Porque tem gente que entra no primeiro ano, eu vou ser cardiologista e esquece as outras matérias. Você tem que ser médico. Primeiro ser médico. Médico. Então, você vai decidir, pelo menos, se você tem tendência para cirurgia ou para clínica. Tem gente que não dá para cirurgia. Então, você clínico. Então, daí você escolhe sua especialidade. Mas no quarto ano, você já sabe se quer cirurgia ou se quer clínica. Então, quando eu resolvi fazer urologia, minha nossa. Mas urologia, atenção, é uma especialidade que envolve consulta, envolve exame. Então, exame, nós fazemos exames. Tratamentos, então, a gente acompanha o paciente como um todo, né? Como um todo. Então, você faz a biópsia, você faz. Então, é uma especialidade que, assim, eu acho uma especialidade excelente do ponto de vista de... Você vê, o urologista é o mais bem pago nos Estados Unidos. O urologista é o mais bem pago. E no Brasil? O médico é o mais bem pago. No Brasil não tem muito essa diferença. Assim, de relação a... Talvez pela quantidade, né? Aí regula mercado. Talvez o urologista, entre aspas, ganhe mais do que o ginecologista. Mas eu digo assim, como nos Estados Unidos tudo é salário, o urologista ganha mais até. Entendi. Mas o preconceito existe até na época do estudante. Ó, aquele vai ser paulista, aquele vai ser não sei o que, aí começa. Bem, doutor, ultimamente eu fui no 28 de agosto, eu encontrei uma médica urologista. Sim, sim, existem. Eu até brinquei, né? Você, urologista, ela disse, é, me atrair pela causa porque tem poucos urologistas. Foi isso que ela falou. Não, eu queria que seja só isso. A atenção. As pessoas confundem o seguinte, o urologista não é médico de homem. Inclusive o trato urinário da mulher também. Sim, claro. Então o urologista, ele trata do aparelho urinário do homem e da mulher. Mulher tiver pedra no rim, vai tratar com quem? Urologista. É um tumor na bexiga, vai tratar com quem? Urologista. Um tumor renal, vai tratar com o urologista. Uma incontinência urinária, vai tratar com o urologista. Então, o urologista trata do aparelho urinário, daí vem o nome urinário do homem e da mulher. E do genital do homem. Mas o percentual de homens é bem maior na sua área, né? Ou não? 60 a 40. 60 a 40. É, lá na minha clínica é 60 a 40. Então, porque você cuida do genital do homem. O genital da mulher é o ginecologista. Então, o homem, o urologista, além do aparelho urinário, ele cuida dos testículos, boscrotal, pênis, próstata, que isso dá um horror de doença. Então, assim, trata do homem e da mulher. Isso é comum. Entra casais no meu consultório, eu digo, quem é o paciente? Nossa, a mulher falta me bater. Claro que é ele, né, doutor? Então, as pessoas pensam que o urologista é médico de homem, de forma alguma. E mulheres, temos, eu tenho colegas excelentes no exterior que são urologistas do sexo feminino e têm um sucesso muito grande. Não é tão frequente, né? Não é tão frequente. Porque você vai no Congresso Americano de Urologia, você não vê nem 5%, 4% da plateia de mulheres. Geralmente são homens. Agora, como o senhor falou ainda há pouco, lembrando 20 anos atrás do meu querido colega e amigo Cristóvão Nonato, realmente houve uma busca de um maior conhecimento da população e por parte também da mídia em dar espaço para essa causa. Com certeza. Você percebeu isso claramente? Claramente, claramente. Vocês tiveram um papel fundamental nesses 20 anos. Impressionante. Claro, hoje em dia, veja só. Não tem quem não fale de próstata. Não tem. A maioria é com brincadeira, mas falam. Na prática, o Novembro Azul está contribuindo até que ponto? Em termos de percentuais na sua avaliação. É fundamental, por quê? Porque se fala do assunto de forma massiva. Eu estou aqui, deve ter outro médico no outro programa, já me chamaram para outros dois e, bom, você vai falando, o outro fala, o outro fala. Então, em dezembro já não vão falar tanto. Então, é importante ter um mês de comemoração, porque todas as redações vão querer falar. Todas. Só lembrando, só lembrando para você que está nos assistindo, hoje, 17, que é o dia que o programa está aqui ao vivo, no ar, é o dia? Dia mundial de prevenção ao câncer de próstata. Portanto, estamos falando nesse dia, tá? Então, pare com o seu preconceito. E eu quero, eu sei que talvez vamos estourar no tempo aí, mas atenção que... Nós estamos mudando também esse conceito de novembro azul para cuidar da saúde masculina. Porque as pessoas pensam que o problema do homem é só o câncer de próstata, né? O homem não tem só próstata e, muito menos, só câncer de próstata. Na própria próstata dá um monte de doença. Agora, só um minutinho, o homem tem câncer de rim, pedra no rim, tumor de bexiga, o homem tem impotência, o homem tem ejaculação retardada ou precoce, o homem tem doença testicular, doença peniana, o homem tem uma série de doenças, glicose elevada, diabetes, problemas cardiológicos, colesterol elevado, então é muita coisa. O homem só procura o médico, né? Quando ele está já no leite de morte. Porque eu tenho um pai, né? E meu pai, ele está doente lá, a gente diz, pai, vamos no médico. Eu disse, não. Para que médico? Complementando aqui o que o Claudio disse, e até que a senhora está aqui me colocando, que eu coloque a você, aproveitando a tua experiência desses 20 anos, que trata diretamente no tratamento das doenças dos homens, você percebeu o aumento da procura do homem para cuidar da saúde? Com certeza, com certeza. Com aumento considerável? Não só com relação ao câncer de próstata, né? Pois é, não, na saúde do homem em si. Nós não falávamos, para você, imagina, você falar de impotência antigamente, era uma coisa. Então as pessoas hoje, apesar de chegam, às vezes, alguns ainda sem jeito, com o médico, ah, doutor, eu sinto aquilo, aquilo, aí como é que está a ereção? Não, é sobre isso que eu vim falar. Então se você não abordar o tema, divisivamente ele aborda. Mas até sobre isso, os homens procuram hoje. Até porque as mulheres também mudaram, né? As mulheres mudaram. Então antigamente não conseguia ter filho, a culpa era da mulher. Não, 50% é culpa do fator masculino. Então assim, a mulher começou a cobrar mais, inclusive do ponto de vista sexual, e isso está levando os homens a repensarem o seu machismo e se cuidarem mais, com certeza. Após cirurgia próstata, só essa aqui, Cláudia, você já fala. Após cirurgia próstata, qual é a incidência de frequência no sexo desse homem? Ele diminui, a tendência diminui. As consequências que você está falando, na cirurgia de câncer de próstata? Isso. A cirurgia de câncer de próstata... Após cirurgia, a frequência no sexo com a parceira. A cirurgia de câncer de próstata, dependendo da localização, tamanho, experiência da equipe médica, tem vários fatores, as complicações aumentam ou diminuem? Percentualmente é para que lado? É. Dependendo da experiência, se for uma equipe experiente, com tumor localizado, um paciente magrinho, uma coisa, o índice de impotência, de incontinência é raríssimo. Né? Perfeito. Agora assim, dependendo desses outros fatores serem negativos, aí a chance de impotência, de incontinência, aí aumenta. Mesmo assim, são complicações, que muitas vezes as pessoas confundem com erro médico, de forma alguma, tem muitos homens que operam e ficam com problema de ereção. Tem alguns que operam e ficam com problemas de incontinência. Mas atenção, todas essas sequelas, todos esses problemas que aconteçam, são passíveis de cura. Se o câncer de próstata sair da próstata, a cura fica mais difícil. E, doutor Noir, o que é a antropausa? A antropausa, eles tentaram aí fazer um termo parecido com a menopausa, né? Mas, na verdade, é uma síndrome, né? De deficiência hormonal adquirida. Quer dizer, o homem, ele adquire uma queda hormonal, né? Não todos os homens, né? Como na mulher, que a mulher tem uma data específica que vai cair. A última menstruação, a partir daí, começa a embolar o meio campo. Então, todas as mulheres vão viver isso. Homem, não. Homem, 20% dos homens vão ter quedas hormonais com sintomas que vão precisar de reposição hormonal. Então, quando ele entra nessa fase de queda hormonal, as pessoas costumam utilizar o termo andropausa. Mas isso tem uma idade específica? Um sintoma? Queda hormonal, sintomas de queda hormonal, né? São sintomas não muito específicos, né? Então, fraqueza, desânimo, queda da libido, distúrbio do sono, do humor. Então, são sintomas que depressão, por exemplo, dá igual. Então, não dá para você definir se aquele homem está em andropausa, está com queda hormonal, só por sintomas. Tem que fazer exame. Muitas vezes, a mulher, a esposa, acha que ele está tendo outro relacionamento e ele não se abre para ela, não se abre para a esposa. Isso, ele tem que chegar no consultório e falar, doutor, está me acontecendo isso. Mas o homem, como o senhor falou, ele fica com medo e tal. Como é que a gente pode também bater nessa pega? A questão do homem com problemas sexuais é difícil porque o homem geralmente sofre sozinho, né? Não conversa nem com a parceira, não conversa com ninguém e começa a evitar a parceira, mas com medo de falhar, com medo de ejacular rápido. E esse uso de estimulantes como o Cialis? Foi um grande avanço para a medicina. Nossa, eu trabalhei com impotência. Já existe pesquisa que pode, que o excesso, ou seja, o uso em demasia disso pode trazer consequências? Todos os estudos mostram que não traz consequência nenhuma. Não traz, né? Agora, são remédios perigosos, seguros e perigosos, dependendo de como você está usando. Podem até matar em combinação com as drogas. Então, não é para sair usando por aí sem orientação e principalmente, desculpa, eu vejo, ah, o meu vizinho trouxe isso aqui para mim da Colômbia. Aí tu vai ver o remédio que ele toma, diz, meu amigo, esse com esse vai lhe matar. Matar, literalmente. Então, cuidado. Então, você não pode estar tomando nenhuma dessas drogas sem orientação. Por quê? Porque é perigoso. Tem spray, né? Tem várias fórmulas de apresentação. Então, por exemplo, tem spray, tem pastilha, tem comprimido, tem vários tipos de apresentação da droga, mas tem que tomar o que está provado. Cialis e Viagra estão comprovados que são bons. Tem vários. O Cialis e o Viagra. Se o Denafil, vamos colocar assim, que é o Viagra, se o Denafil tem vários no mercado com vários nomes. Os dois já perderam a patente. Então, tem vários. A Tadalafila, que é o Cialis e seus derivados, também tem vários no mercado, com vários preços. Tem o Vardenafil, que é o Levitra, também existe. Foi lançado mais um agora, mas ainda não está disponível em Manaus. Precisa fazer consulta com o médico para dizer, eu posso usar isso diariamente ou não? Claro que precisa. O ideal é isso. Mas, normalmente, as pessoas se automedicam, né? Geralmente, com o vizinho que trouxe da Colômbia, que trouxe. Isso é frequente. Isso é frequente. Esse spray aí que vem da Colômbia, não tem spray no Brasil. Não tem legalizado. E o risco é grande. É. Você não tem como controlar a dose, você não tem como nada. E, às vezes, as pessoas estão tomando um remédio. Porque, atenção, todas essas drogas, Viagra, Cialis e tal, se combinadas com outros medicamentos, principalmente medicamentos para o coração, para a pressão... Ou com bebida alcoólica. Não. Bebida alcoólica não. Ok. Se tiver essa mistura, são extremamente perigosos. Tem gente que pode tomar Viagra e não pode tomar Cialis. Tem gente que pode tomar Cialis, não pode tomar Viagra. Isso quem pode ver é o médico, você não tem condições de ver isso. E muito cuidado. Muito cuidado. Porque, ah, morreu porque tomou Viagra. Não, não morreu porque tomou Viagra. Viagra não vai lhe matar. Agora, vai lhe matar se você tomar Viagra, por exemplo, com remédio exordil, por exemplo, sublingual. Morre. Então, é muito perigoso essa combinação de drogas. Voltando à próstata. O senhor já fez o seu exame esse ano? Eu não tenho idade para isso, pô. Está me confundindo. Está certo. Com certeza. Deixa eu lhe falar. Isso eu faço todo ano. Fez uma brincadeira aqui. Faço todo ano. E, graças a Deus, tanto o meu PSA quanto o toque retal estão normais. Graças a Deus. Isso é muito bom. Porque eu sei as consequências dessa doença. A taxa de mortalidade, né? Sobre a taxa de mortalidade, ela tem diminuído com o avanço da medicina, com a procura... Existem questionamentos. Alguns países aí, nórdicos, alguns países da Europa, fizeram alguns trabalhos, inclusive um trabalho nos Estados Unidos, sobre que se essa panaceia de prevenção de próstata, prevenção de próstata, prevenção de próstata, isso funciona, está reduzindo a mortalidade. E saiu na mídia que não. Então, alguns países começam a decidir que não vão fazer preventivo. Não é que não vão fazer toque. Não vão orientar. Não vão fazer campanha de prevenção. Mas, nossa incidência é muito alta. Tem que fazer prevenção, sim. E outra coisa. Ah, não reduz a mortalidade. Mas, meu Deus, se eu tiver um câncer de próstata, eu quero ser diagnosticado. Doutor Noir, Ana Terra, Cláudio Arolho, muito obrigado. O programa de hoje falou sobre o Novembro Azul. O Em Debate vai ao ar todas as quintas, às 22 horas, aqui pela TV Cultura, no canal 13 da NET, com reprise aos domingos pela Rádio Cultura, ao meio-dia. Você pode nos ajudar com críticas e sugestões pelo e-mail em debate, arroba tvcultura.am.gov.br. Uma boa noite e até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho